Salve, salve, rapaziada! Passando aqui pra dar um recadinho rápido antes do vídeo. Se você não conhece ainda o nosso Instagram, me siga lá, arroba DragonGB7. No Instagram tem muita coisa maneira, muita coisa exclusiva, curiosidades sobre jogos, animes, séries, filmes e tudo mais. Também tem muita coisa divertida, muito vídeo exclusivo lá pro Instagram. Eu troco bastante ideia com vocês lá, interagindo, lá nos nossos stories com caixas de perguntas. Então me segue lá, arroba DragonGB7, primeiro link da descrição. Fala galera, beleza? Quem fala que belíssimo mais vídeo pra vocês e dessa vez estamos de volta aqui no canal, de volta com mais um vídeo. E hoje a gente tá aqui pra trazer aí as novidades, sim, as novas recompensas, tanto da Ranked quanto da loja aí do nosso querido Naruto, Chuboru, Chuboru e Noob Striker. A gente vai trazer aqui tudo certinho pra vocês, então se você curte esse tipo de vídeo, não se esquece, já deixa o seu like aí. É muito importante que você clique no gostei pra ajudar o canal, quando você deixa o seu like aí, o YouTube entrega nosso vídeo pra mais e mais pessoas. E com isso, você vai ajudar aí o nosso canal a se manter vivo e continuar a crescer. Então clica aí no gostei e deixe o seu like. Também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho aí pra todas as notificações, pra você não ficar de fora de nenhuma novidade. Tanto de jogos de animes quanto de jogos orientais, a gente sempre traz todas as novidades aqui pra vocês. Vocês sabem que pode confiar, se inscreve aí e ativa o sininho pra todas as notificações. Bom, finalmente aí tivemos rotações da nossa querida loja e da Ranked também. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês certinho. Começando aí pela Ranked dessa semana. Lembrando que essa Ranked vai durar apenas uma semana, tá? Rapidinho, quinta-feira que vem ela vai acabar. Então você tem uma semana até o dia 19, pra você garantir aí todos os itens e mais os pergaminhos esotéricos dessa Ranked. Então fica ligado, começando aí na nossa Ranked, as primeiras recompensas que nós vamos ter é duas pinturas faciais. Uma de estrelinhas ali embaixo do olho e uma de shuriken na bochecha. As pinturas faciais, como você sabe, nesse jogo não é o forte. São pinturas faciais aí bem mais ou menos, pra não dizer coisa pior, né? Mas tem as vezes eles acertam, as vezes não, na maioria das vezes não. E essa semana aí continua sendo daquelas que eles não acertam, né? Mas dá pra brincar até ali com as estrelinhas na cara. Vamos ver. Na próxima recompensa aí a gente tem a roupa do Danzo, na cor vermelha e preta. É um vinho, meio cor meio vinho, meio roxo ali e preta. Ela já veio antes, tá? Não é a primeira vez. E também a roupa da Sakura, do clássico na cor azul. Duas roupas aí que são repetidas, mas pra quem começou a jogar recentemente, fica a oportunidade de vocês pegarem, tá? Lembrando, pegue ali Rank S1 na sua Ranked pra garantir todos os itens e mais os pergaminhos esotéricos pra você abrir na loja ali da Tenten. Também temos ali a roupa do Kakashi Criança. A roupa do Kakashi Criança na cor roxa também está de volta pra você que não tinha. Fica a oportunidade aí de garantir essas roupas que é bem maneira. Eu particularmente adoro a roupa do Kakashi Kid ali. Essa cor roxa não é zoada. Acho ela bonita, acho ela maneira. Fica a oportunidade pra vocês. Deixa pra mim nos comentários se você vai atrás de alguma dessas roupas da Ranked ou não, hein? Manda aí nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. Depois nós temos ali uma roupa do Kiba. Toda estilizada ali com as cores meio louconas. E uma roupa da Inu, também ali toda estilizada em flores. Também tem ali uma nova arte pra bandana que continua ali das seções dos Jinchuriks. E a máscara ali ambu do pássaro pra você ficar ali com ela em cima do lado direito da sua cabeça. Essa roupa personalizada do Kiba, eu particularmente acho ela horrível, tá? Eu não acho ela maneira, acho ela bem feinha. Já a roupa personalizada de flores ali da Inu, acho uma roupa ok. Não é uma roupa zoada, dá pra você utilizar na sua personagem feminina aí de uma maneira bem legal, tá? É a Ranked, não tá lá aquelas coisas, mas também é uma Ranked mais rápida de apenas uma semana pra você garantir esses itens. Então fica aí a oportunidade. E agora vamos partir pra o que mais interessa, que é as recompensas da loja dessa semana. A nova arma ali de longa distância chegou. Umas duas espadas ali de raio. Bem legais, é bem bonito esse item. Uma ferramenta aí, ninja de chakra. Eu não tirei, né? Eu já não tirei. Já tô acostumado. Não tá vindo a SS pra mim de jeito nenhum. Mas fica a oportunidade que ela parece ser muita maneira. Se você tirou ela, deixa nos comentários se você achou ela boa ou não. Pra galera ali, pra ajudar a galera a ir atrás desse item ou não, tá? Ela tem um moveset novo. Você pode ver esse golpe ali, que ele põe as espadas no chão e sai uns raio em volta dele. Parece muito interessante. Parece ser muito divertida de jogar. Infelizmente eu não vou ter essa oportunidade, né? Mais uma espada nova aí, bem legal. Lembra que eu vinha falando pra vocês aí guardarem seus esotéricos. Era por causa dessa espada, tá? Chegou finalmente. Fica a oportunidade pra você que gosta de jogar de longa distância. Temos aí a melhor arma de defesa também, tá de volta na loja, tá? A lança azul ali da lua. Que é a melhor item ali pra você que vai defender base. Pra você que vai defender ali bandeira. Melhor arma de defesa, na minha opinião. Fica a oportunidade de vocês pegarem. Se você gosta de jogar de defesa, não deixe passar essa arma, hein? Temos a roupa especial da classe de ataque também de volta. Essa roupa aí é só pra classe de ataque. E detalhe, não troquem o perk dela, os atributos dela. Não troque lá na loja da Temtem. A não ser que você tenha mais de uma. Porque são ali atributos únicos. Que se você trocar, não dá pra recuperar. A não ser que você tenha duas cópias dessa roupa. Então não troque. Muito maneira essa roupa aí. Uma das melhores e das mais maneiras da classe de ataque. Deixa aí nos comentários se você vai atrás de algum desses itens da loja ou não, hein? Também tem os acessórios ali pra defesa. Essa máscara especificamente. Também tem a outra versão dela. Que é a versão ali que vai só na metade do rosto. Essa loja vai ficar até o dia 26. Então duas semanas de loja pra vocês. Fica a oportunidade. Tá muito boa essa loja. Essa é a loja pra você botar os seus pergaminhos esotéricos, hein? Deixa pra mim nos comentários se você curtiu. Se você vai atrás de algum desses itens ou não. Não esquece, deixa o seu like. É muito importante que você clique no gostei pra ajudar o canal. Ajuda muito mesmo. Conto com a ajuda de vocês. Clica aí no gostei. Também não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E não ficar de fora de absolutamente nada. Certo? Por enquanto é isso, meus brothers. Valeu, falou e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.